Olá, a Prefeitura de Santa Maria publicou um novo decreto que restringe o funcionamento das feiras livres na cidade. A partir de agora, então, as feiras deverão funcionar em turno único, com um período máximo de 4 horas. Também os produtos comercializados devem ser hortifrutigrangeiros e produtos agroindustrializados. O espaço mínimo entre as bancas deve ser de, no mínimo, 2 metros. Também deve ser disponibilizado o álcool em gel para higienização. Os feirantes devem fazer rodízio e devem ter apenas um expositor por banca. As feiras também devem adotar medidas para evitar a aglomeração de pessoas. Conforme o secretário municipal de desenvolvimento rural, Rodrigo Mena Barreto, o município vai fiscalizar essa situação e quem não cumprir as medidas pode ter a licença suspensa. Para obter mais informações sobre esse tema, você pode acessar o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a Tela da Cidadania.